Não quero, não está com fome. Isso valeu pena esperar um bocadinho. Essa está sem fome. Não quero, não quero. Não quero, não quero. Não quero. Só quero brincar de escondimento. Tão boa, filha. É tão lindo, não é? Cuidado com a peça, tiramos o celular. Óbvio! Isso lhe é gelosa. Eu vejo isso em casa quando quero. Não, isso é diferente. Não, não é? Não, não é? Isso lhe é gelosa, não é? Uau, 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 uau. Boa, 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 boa. Viste como é que ela come? Viste como é que ela come? Viste como é que ela come? Ele agora vai virar a motivação lá. Ele sabe... Viste como é que ela come? 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 Viste como é que ela come... Por um pouco... Viste como é que ela comeu para a adolescência. Pela verificatória da gente. Viste como é que ela comeu para a doença? para o descanso privativo, agora chama outro, eu sou anémuna, não, tens aqui, montes deles, o povo, vou ser o povo, com tentáculos, vou te apoiar, olha só, sabes o que é aquilo, sabes, é o que, como é que ela se chama, está lá o nome dela em cima, é, as alfarrecas são bonitas, ameduzas, e sabes que no Canadá, elas mudam de cor, aqui eu não sei se tem, tira lá, não pode, olha as pessoas estão a olhar para isso, não, qual é o problema, pode andar com a mochila atrás, então pelo menos já põe as costas, vá, não põe as no chão, não põe nada, olha, o que achar que ela tem, é segurança, é segurança, se encontra fogo, peça, tira, se crê iscazá tudo, poupa, olha, olha, vem cá com esta menina, veja a menina, descançada, eu vou-me deitar, isto é para os crenças, Ai, tá tudo! Eu não dei que nada, Iris! Deixe, 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 deixe! Ô, Iris, estás aonde? É o apanhito! Eu apanho-te, não é mesmo? Mas a tua filha desistiu! Ela não queria estar desistindo! Pai, quando estão desistindo! Pai? Pai! Pai, quando está desistindo? Olha, ali já alguém acabou de casar. Olha, ali já, ali já, ali já. Olha, vamos aproveitar o descanto. Olha, vamos aproveitar o descanto. Olha, vamos aproveitar o descanto. Já há muito tempo não utilizado, ele está descansado. Agora está a zero. A primeira bolsa, aquela mais pequena, tem lá o PowerBank. Esta aqui? A primeira logo, a mais pequena. Aquela pequena. A mais pequena? Sim, a mais pequena. Está da frente logo. Quer reforçados? Não. Tem um PowerBank lá. Não há reforçados. Não tem reforçados comuns. Não, não, não. Não reforçados. Ela está a ver a que tem uma caneta. A primeira bolsa. A que tem uma caneta. Ela está lá dentro. A primeira bolsa. A primeira bolsa está aqui dentro. Não, a primeira bolsa está aqui dentro. Mais para mim. A primeira bolsa é aquele que faz. Filha, é onde há os atos dentro. Lá para dentro. Lá para dentro. Vamos lá. Este é o vento. Estão a fazer uma lá dentro. Toma, mas guarda aí. Eu disse. A primeira bolsa. É a primeira bolsa, não? Está a comprar o que faz. Ah, cara. Daqui a nada sai daqui mais cansada que foi lá. E ela também. Sim. Ainda não paramos. Isto. Tem que ver os animais lá embaixo. Tem que ver o gancho. Agora o que falta ver. Fala. Vi lá o que falta ver. Não. Para a parte das crianças. Eu não vou ver tudo. Isto é o cenário para crianças. Olha lá. Para os mais noces. Só estou a ver a parte para os mais noces. Para eles. Pronto. Já vimos a lontra. Agora só falta ver o oceano. Depois temos o nível suba 4. O nível suba 4. É isto. Já vimos tudo? Já vimos tudo. Já vimos tudo? Já vimos tudo? Já vimos? Já vimos? Já vimos tudo? Já vimos? Não vi? Não vi? Não vi o caranguejo. Já vimos? Já vimos? Já vimos? Então se é no Oceano Índico. Este é no Oceano Pacífico. Oceano Atlântico. Tens que ir por oceano. Se calhar não é? Não. Agora vamos ver aqui. Aí ele está onde? Vamos para o Pacífico, para o Índico. eu mando aqui com estes patados, fui a direjar de segurança e punhamos numa caixa. Ficava lá na pequenina caixa. Fiquei lá saber. Fiquei lá o fim buscar. O outro já me tinha de segurança no voo. Era só no fim perguntar. Exposição. Imagina tu que ele dava o que esperava à pessoa errada. Quem é que faz o que esperava? Sei lá. Devia ser azul igual ao teu. Já me aconteceu. Então é como as vezes. Só fiquei mais, só trouxe mais por causa de muitos. Eles não querem um bocado de água? Ela quer é pular e saltar. Isso é o que ela quer. Os joelhos já passaram a dor? E se vamos embora, porque a criança não gosta de estar muito tempo dentro do oceanário. Ainda dói um pouquinho. Não estás a gostar do oceanário? Não. Não gostaste de ver as lontras? Não fungiras? Só as lontras? Agora vamos ver os peixes lá embaixo. Mas há uma menina que só sabe dizer não. Os peixinhos lá embaixo. Olha.